Os quatro dias da terceira expofresa foi de pura animação. Neste ano, passou pelo parque de exposições aproximadamente 15 mil pessoas. Um dos maiores eventos esperados aqui na região do Araguaia, aconteceu aqui no município de Confresa. Foi a terceira expofresa que reuniu empresários, produtores e diversas pessoas que vieram participar do evento. Começou com o rodeio em touros, onde cada peão pedia a proteção de Nossa Senhora antes de encarar os oito segundos em cima do boi. Música Durante todas as noites, o rodeio foi sucesso. O grande vencedor foi o Washington Silva, que levou para casa uma moto zero quilômetro. A terceira exposição não foi somente montarias, foi o local para fechar grandes negócios e demonstrar toda a produtividade que o Araguaia tem. No palco subiram cantores reconhecidos nacionalmente como Rick e Solo, Renan e Raí, Carlos e Jader, grupos Sincrosone e para fechar com chaves de ouro, Ataí de Alexandre. Cada cantor que passou pela expofresa 2012, deixou uma marca registrada. Rick e Solo esbanjou carisma, cantando sucessos como Ela é Demais. Música A núclea mais querida do Brasil, Renan e Raí, subiu ao palco na segunda noite por volta da uma hora da manhã e levou o público ao delírio, arrastando quase quatro mil pessoas ao evento. Música Volta pra mim Volta pra mim Venha desde perto a minha vida Eu já nem sei O que passei de noites mal dormidas Vem me ajudar Cicatriza que fez essa ferida Volta pra mim Refazer que fez a minha vida O show de Carlos e Jader foi o mais desmovimentado da expofresa. Ao subir no palco, o público vibrou com a dupla sucesso do Brasil Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Música E para finalizar a terceira noite, Grupo Sincrosonic já fez três edições para o Balanço Geral de Goiânia Já gravou o sucesso com o Chevette e Kudu Chevette a gente mete Mete, mete, mete No chavete a gente mete Uma roda 17 A gente mete a suspensão Não põe só caga até o chão A gente mete o som da hora Mexe o tio quer balançar E o Chevette fica novo pra rodar Rodar No chavete a gente mete Ataíde Alexandre fechou com chaves de ouro a terceira exposição do município de Confresa Fica frio, não adianta esquentar Ei, não vi! Tá nervoso Vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar